Por que queimar minha fogueira Não penses ter a vida inteira Para esconder teu coração Mais breve que o tempo passa Vem no galope o meu perdão Deixa eu cantar Aquela velha história Ai, o amor Deixa eu penar A liberdade está também na dor Por que temer a tua fêmea Se a possuís como ninguém A cada bem do mal Do amor em mim Não penses ter a vida inteira Para roubar meu coração Pois cada vez é a primeira Do teu também serás ladrão Deixa eu cantar Aquela velha história Amor Deixa eu penar A liberdade está na dor Eu vivo a vida, a vida inteira A descobrir o que é o amor Leve pulsar do sol A me queimar Não penso ter a vida inteira Para guiar meu coração Eu sei que a vida é passageira Mas o amor que eu tenho não Quero ofertar Quero ofertar A minha outra face A dor Deixa eu sonhar Com a tua outra face Amor A dor 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 Legenda Adriana Zanotto